Ai como é triste ter que dormir sozinha em uma cama Quando a gente já se acostumou a dormir acompanhada Sentindo a falta de alguém que a gente ama Tem certas noites em que a gente amanhece acordada É isto amigo o que está me acontecendo E tanto amo por várias noites tem dormido fora Só eu que sei a grande dor que estou sofrendo Com esta angústia que sem piedade aos poucos me devora Mais uma noite que a fronha amanhece molhada Com as águas do meu triste pranto Sentindo a falta do homem amado Mais uma noite que a fronha amanhece molhada Com as águas do meu triste pranto Sentindo a falta do homem amado Estou sentindo uma vontade louca de encontrar com ele Para saber o que realmente ele está pensando Ainda ontem eu chorei de saudade dele Lembrando as horas de felicidade que juntos passamos Mais uma noite que a fronha amanhece molhada Com as águas do meu triste pranto Sentindo a falta do homem amado Mais uma noite que a fronha amanhece molhada Com as águas do meu triste pranto Sentindo a falta do homem amado 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 Legenda Adriana Zanotto